Olá a todo mundo, boa tarde, as nossas alunas, alunos, professoras, professores, todo mundo que está acessando aqui o canal nosso do PPG UF pelo YouTube. Estamos hoje começando a nossa sessão de seminários da pós-graduação de 2022 e hoje a gente conta com a presença da professora Úrsula Mello, uma presença internacional, hoje ela está em Barcelona no momento, vou falar algumas palavras, introduzir a Úrsula para quem está assistindo o nosso canal. A Úrsula é pesquisadora do Institute for Economic Analysis e também da Barcelona School of Economics, tem doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid, também na Espanha, e a experiência dela, inclusive é sobre o que ela vai falar hoje com a gente, é na área de economia aplicada, em especial economia da educação e do trabalho, além de interesse em políticas públicas. E a gente acabou de confirmar com ela também que a Úrsula vai começar na PUC, aqui do Rio, não é isso mesmo? É a partir da metade do ano, então a gente já também dá os parabéns para ela para começar esse novo, essa nova fase, agradece demais a presença dela para apresentar esse trabalho, que tem a ver justamente com a ação afirmativa e a escolha de escolas e ver como ela chegou a esses resultados. Então, sem mais delongas, sem mais nos aprofundarmos, eu passo logo a palavra à professora Úrsula, agradecendo de novo aqui, imensamente, em nome do PPGE, a participação dos nossos seminários. Obrigada, Emanuel, muito obrigada a todos pelo convite, é um prazer enorme poder visitá-los virtualmente, e quem sabe em breve também presencialmente, já que vou estar aí no Rio a partir de agosto. Mas, bom, começando, o tópico de hoje, ações afirmativas e escolha das escolas, faz parte de uma, só para contextualizar um pouquinho, de uma agenda mais ampla que eu tenho em políticas de acesso ao ensino superior, é um tema que eu venho pesquisando desde o meu doutorado. Eu tenho um primeiro artigo, que analisa o impacto direto, né, da lei de cotas de 2012, e esse artigo foi publicado recentemente, e esse já é um segundo artigo dessa agenda de pesquisa, e aí eu começo a olhar para efeitos indiretos, né, eu estou falando isso porque sempre, às vezes, eu apresento e as pessoas falam, ah, mas qual o efeito direto, né? Então, isso já é uma, né, uma segunda etapa, né, dessa agenda. Pode passar, por favor. Bom, as políticas de ações afirmativas no ensino superior têm sido adotadas por diversos países para reduzir a desigualdade, principalmente de acesso ao ensino superior, mas também, né, de resultados, e para culminar numa menor desigualdade no mercado de trabalho e ao longo da vida. Essas políticas de ação afirmativa, elas têm diversos tipos de design ao redor do mundo, mas um fato comum é que, cada vez mais, políticas focadas no critério socioeconômico têm sido adotadas por causa das controvérsias ao redor de políticas de cunho racial. Então, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos baniram qualquer ação afirmativa, né, racial, principalmente baniram cotas raciais, algumas têm alguns outros tipos, mas são, né, outros países, políticas de cunho racial são ou politicamente inviáveis ou legalmente inviáveis. Então, tem-se, né, optado ao redor do mundo cada vez mais por políticas baseadas em algum critério socioeconômico, ou seja, né, que ao focar em algum beneficiário, esse critério seja socioeconômico e, em muitos lugares, esse critério socioeconômico foca a escola do indivíduo ou é o nível socioeconômico da escola ou algum critério relacionado à escola. por diversas razões, mas muitas vezes, às vezes, é mais fácil do que, por exemplo, pedir informações específicas sobre a renda da família, né. Mas o que acontece é que quando a gente, né, quando faz uma política pública com esse critério de escola, isso cria também incentivos para que as famílias, que os alunos escolham escolas de forma que eles possam ter mais chances de se beneficiar dessa política, né. Mas, apesar disso, pouco ainda se sabe sobre esse efeito, esse potencial efeito indireto de uma política de ação afirmativa focada na escola, nessa escolha da escola. E é justamente isso que essa pesquisa visa responder, utilizando aí como, né, case study a política, a lei de cotas introduzida no Brasil em 2012. Pode passar. Então, eu, né, a reforma, eu analiso como que a lei de cotas, né, a lei de cotas foi estabelecida em 2012, ela determina que 50% das vagas de cada curso em todas as instituições federais de ensino superior têm que ser reservadas para indivíduos que frequentam todo o ensino médio em uma escola pública. E também há, né, um subcritérios raciais e de renda, mas, assim, o critério geral para todos os alunos é que eles tenham frequentado aí a escola pública durante o ensino médio. E o que eu vejo, as perguntas que eu faço aqui são, né, essa política de cotas, ela impacta a escolha da escola, ou seja, ela leva para que mais alunos optem por frequentar o ensino médio numa escola pública e quais são os mecanismos que vão explicar esse efeito. E para identificar esse efeito, eu utilizo, eu exploro essa variação cross-section que existia entre as universidades antes da lei de cotas e o timing aí exógeno da política nacional e principalmente o efeito diferente que a política nacional teve nas diferentes micro-regiões dependendo desses níveis de cota que cada instituição tinha anteriormente à política. Então, assim, é uma espécie de shift share de diferenças e indiferenças, mas eu vou explicar mais, né, posteriormente. Então, assim, só uma preview dos resultados, eu encontro, sim, que há um efeito causal da lei de cotas na escolha da escola, a lei de cotas aumenta o movimento de escolas privadas para a escola pública em cerca de 4,5 pontos percentuais ou 29% na transição entre o nono ano e o primeiro ano do ensino médio, que é justamente a transição que tem que ser feita, né, para que um aluno possa se beneficiar da lei de cotas, não pode ser mais tarde do que isso. Consistente aí com os incentivos, esse efeito é maior para predispardos indígenas que tem uma subcota adicional focada na raça, é também um pouco maior para as mulheres, e é maior, ele vem também da parte da distribuição das escolas privadas, que, né, de escolas privadas de menor nível socioeconômico, escolas privadas de menor performance, escolas privadas que, onde os alunos, né, que já tinham menores possibilidades aí de frequentar o ensino superior, então vem aí da parte da distribuição que a gente espera, né, assim, de alguma forma. Eu encontro também que há evidência que esses alunos se mudam, né, eles têm uma maior probabilidade depois de frequentar a educação superior federal, mas que eles acabam se mudando para escolas que, em média, têm uma menor performance do que as escolas que, né, eles frequentariam otherwise, né, que os pares que não são afetados frequentam. E eu também encontro alguns efeitos indiretos em cortes que não deveriam ser afetadas, a gente vai falar um pouquinho de porquê, e também um efeito aí depois de alguns anos no fechamento das escolas privadas das microrregiões afetadas. Pode passar. E esse paper, assim, ele contribui para a literatura empírica de ações afirmativas, principalmente para aquela parte da literatura que estuda os efeitos pre-college, os efeitos indiretos desse tipo de política antes do aluno chegar ao ensino superior. Há dois papers que eu citei aqui que analisam uma pergunta parecida no contexto do Texas. O estado do Texas foi um estado que baniu a ação afirmativa de cunho racial, e aí depois eles fizeram uma política focada nas escolas que chama Top 10%, que reserva 10%, que reserva vagas nas instituições públicas do estado para os alunos que se graduam no Top 10%, no Top 10% de suas escolas. Então, o aluno tem aí incentivo para escolher uma escola em que ele fique aí no Top 10%, né, 10%. e aí esse paper, esse primeiro paper do Cullen, Long & Rebeck, eles acham aí um efeito estratégico na escolha da escola. Então, meu paper, ele complementa essa literatura, eu, além de encontrar um efeito na escolha da escola, eu analiso um pouco mais o efeito nos mercados educacionais, efeito no fechamento de escola privada, alguns efeitos indiretos, mas acho que principalmente é uma, né, minha contribuição é bastante complementar essa literatura, porque eu analiso essa pergunta num contexto muito diferente, a lei de cotas no Brasil é uma das políticas de ação afirmativa mais agressivas do mundo, né, porque é uma política nacional que reserva 50% das vagas para um grupo específico, e num país em que os retornos ao incêndio superior são muito elevados, então, e ao mesmo tempo o gap, né, entre o ensino básico, ali, ensino médio público e privado é muito grande, então, não é claro que no Brasil ex-ante a gente vai esperar uma, né, respostas parecidas ou de intensidades parecidas. Pode passar. Então, eu vou ser breve no contexto, né, porque eu estou apresentando aí para um, né, num contexto assim que já se conhece muito, né, do incêndio superior no Brasil e da lei de cotas, mas vamos retomar um pouquinho a política de cotas, né. As primeiras ações afirmativas no Brasil começam ali perto de 2003, mas antes de 2013, né, antes da lei de cotas ser introduzida, essas políticas eram escolhas, né, eram das universidades, universidades optavam por adotar ou não, e também o formato em que essas políticas seriam adotadas, mas somente ali em 29 de agosto de 2012 é que a lei de cotas, lei federal, foi aprovada para valer a partir do ingresso de 2013, e aí, como eu já falei, ela estabelece que 50% das vagas em cada curso, né, cada turno tem que ser destinado aos estudantes que estudam ensino médio em escola pública. como eu falei, também tem subcotas para pretos pardos indígenas e para estudantes de baixa renda, mas aqui a gente vai focar nas cotas para a escola pública, porque eu quero estudar justamente a escolha da escola. Pode passar. Esse gráfico que ele está mostrando, que ele mostra, aí cada círculo é uma instituição federal de ensino superior diferente, o tamanho do círculo é o tamanho da instituição e o eixo Y é o IGC, né, uma medida aí de qualidade da instituição em 2012, quer dizer, o eixo X, e o eixo Y é o nível de cotas em 2012. O que isso está mostrando? Que em 2012, antes da lei nacional, existia, havia instituições que já tinham 50% de cotas para a escola pública e havia instituições federais que tinham zero cotas para a escola pública e algumas ali no meio, né, então é exatamente esse pre, né, mas aí todas têm que chegar a esse nível de 50%, e é justamente essa heterogeneidade que vai gerar aí um tratamento diferente ao nível da instituição que eu vou explorar na minha estratégia de identificação. Pode passar. Isso aí é, o que esse gráfico está mostrando, isso aí é só para dar uma ideia de que a lei de cotas, ela realmente, ela muda, ela muda a cara do ensino superior no Brasil, né, então, esse, a linha azul mostra a distribuição de estudantes de escola pública em cada curso de todas as instituições federais, então, o que está mostrando é que em 2012 tinha vários cursos que tinham menos de 50% de estudantes de escola pública e vários cursos que tinham mais que 50%, mas vários tinham menos, então, a cota realmente, ela, ela atua, ela não atua igual em todos os cursos, mas ela leva aí depois a distribuição para a direita, então, a gente vê em 2016, já muda bastante, né, então, os cursos que tinham menos que 50%, passam a ter 50% de alunos de escola pública ou algo perto disso, né. Muito bem, então, agora eu vou já explicar a parte do método, eu uso principalmente os dados do Censo da Educação Básica de 2007 e 2017, são dados administrativos que contêm informação do universo de estudantes matriculados na Educação Básica no Brasil, então, todos os estudantes. No meu modelo básico, ali no baseline, eu seleciono estudantes do nono ano, que é o último ano do ensino fundamental, né, porque eu justamente eu quero estudar aí a transição para o ensino médio, porque é a transição que precisa ser feita para o benefício da lei de cotas. Então, eu seleciono os alunos do nono ano, dos anos 2007 e 2016, para pegar anos antes da política e anos depois da política. Com o ID individual do aluno, eu consigo conectar com o censo básico do ano seguinte e aí eu consigo identificar se há mudança de escola, né, principalmente se há mudança que eu quero ver mesmo, se há mudança do ensino privado para o público, se há mudança de sistema e de ensino. Isso é o baseline, né, depois eu também uso esses dados para analisar transições de outras séries, né, e eu também uso o censo básico a nível da escola para identificar efeitos no mercado educacional, fechamento de escola, tamanho de escola, esse tipo de coisa. E depois eu também, eu tenho dados da adoção da lei de cotas a nível da instituição, foram dados que eu coletei durante o doutorado, pode passar, não é o próximo. Então, eu consigo observar diretamente como que cada uma das 94 instituições de ensino superior federais que existiam no Brasil em 2012, eu consigo observar o nível, né, de cotas, o tipo das cotas de cada instituição, e aí eu consigo construir esse tratamento ao nível da instituição. Então, eu construo essa variável, TREAT aí da Universidade U da microrregião M, que é igual a duas vezes 50% menos Q, e esse Q em 2012 é a porcentagem de cotas da instituição antes da lei. Então, por exemplo, né, se a instituição já tinha 50% de cotas antes da lei, esse tratamento vai ser zero. E se a instituição, por exemplo, tinha zero cotas antes da lei nacional, esse tratamento vai ser um. Então, eu tenho aí como cada instituição federal foi tratada. Porém, o que eu quero estudar é como que isso afeta um aluno do nono ano. Mas o aluno do nono ano, ele ainda, né, não está vinculado a nenhuma instituição específica. Mas o que eu faço, eu preciso criar uma medida de exposição aí do aluno do nono ano à política que ocorre no ensino superior. e o que eu faço no meu baseline é simplesmente algo muito simples, mas assim, que é muito efetivo que eu agrego esse tratamento de todas as instituições localizadas na mesma micro região atribuindo o peso do tamanho da instituição. Então, cada, se na micro região onde o aluno frequenta o nono ano só tem uma instituição federal, o tratamento do aluno é o tratamento dessa instituição, se tem várias, aí cada, né, cada, cada instituição vai receber o peso do tamanho. Não faço muitos exercícios de robustez quanto a isso, mas o básico, né, o tratamento básico é esse. Então, eu tenho, é como se eu tivesse uma exposição ali no mercado educacional local ali da micro região. Então, essa variável é definida só para as localidades em que há uma instituição federal. Eu foco aí nas 50 micro regiões em que há uma sede de uma instituição federal de ensino superior, que são as 50 micro regiões do Brasil que são as maiores, né, as capitais de estado, as grandes cidades. Essas regiões têm quase 45% da população do país e 62% do universo de estudantes de escola privada. Então, é muita gente, né. E algo que corrobora essa estratégia é o fato de que, segundo o censo de 2010, 86% dos estudantes de graduação frequentam a graduação no mesmo município onde eles moravam, viviam aos 15 anos, né, que é mais ou menos a idade aí que eles frequentam o nono ano. E eu também fiz, obtive algumas estatísticas seguindo os alunos mesmo do nono ano até o ingresso no ensino superior e esse número é muito parecido, chegou a 87%, né, dos alunos do nono ano que ingressam no ensino superior federal, 87% ali o fazem na mesma micro região que eles frequentavam o nono ano. e aí é só um retrato, né, dessas 50 micro regiões do Brasil onde há uma sede de uma instituição federal de ensino superior, onde há sede de uma universidade federal de ensino superior, perdão, e elas estão distribuídas em todos os estados, há bastante heterogeneidade, pode passar. Bom, o meu modelo é um modelo de diferenças em diferenças, basicamente, dinâmico, né, eu tenho um único tratamento, então, não é staggered, né, então, não entra aí nessa nova literatura de dif-in-dif, é um tratamento único ali em 2012, ele tem diferença em intensidade no baseline, mas, é, deixa eu explicar. A variável y, ali, é o outcome, que é definido para o aluno i, que frequenta o nono ano na micro região m, que frequenta a escola s, e no ano, né, t. O outcome aí, básico, o primeiro que a gente vai olhar é, por exemplo, se o aluno mudou, eu rodo essa regressão para um aluno de escola, para todos os alunos de escola privada, e aí o y é um se ele muda para a escola pública, para o primeiro ano, e é zero se ele continua na escola privada. O tratamento, ali, a nível da micro região, e eu tenho interação do tratamento com os anos, com dummies, ali, de 2007 a 2010, que são os pre-periods, né, anos antes da reforma. o ano de 2011, ele é obtido, e eu tenho também interação entre o tratamento e os, e dames para os anos de 2012 a 2016, que são os períodos posteriores à reforma, onde eu espero um efeito. Eu tenho controles, um vetor X, ali, que são controles a nível do indivíduo, gênero, idade, corraça, e acho que se mora na zona urbana rural. Alguns controles a nível da micro região, mas isso é robusto se eu tiro, é robusto também se eu só uso controles no baseline, interagidos com ear fixed effect, que tem sido a approach mais usual da literatura no momento. E eu tenho efeitos fixos, ali, ao nível da escola, né, que absorve micro região, e efeitos fixos de ano por grande região, né, então, o efeito fixo de ano, ele é flexível, aí, variando entre norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Pode passar. É, então, justamente, né, os betas, ali, de 2012 a 2016, eles vão medir o efeito da QL, a quota law, a lei de cotas, a hipótese, aí, de identificação, é, que a dinâmica do outcome para tratamentos e controles tem que ser paralela na ausência do tratamento, então, na ausência dessa lei, a gente espera que esses, que essa mudança aí de escola seja paralela entre as regiões mais tratadas e as regiões menos tratadas, e, né, muito importante, eu tenho, ali, efeito fixo ao nível da escola e da micro, né, da micro região, mas ao nível da escola, então, isso quer dizer que eu comparo transições de coortes diferentes de indivíduos de nono ano da mesma escola, então, na mesma escola, certa coorte foi afetada porque os indivíduos estavam ali no nono ano antes da lei de cotas e, é, outra coorte da mesma escola foi afetada porque estava naquela escola quando tem a lei de cotas, né, então, é, comparando dentro da mesma escola. E, mas, assim, ainda existe ameaças a essa estratégia de identificação e uma ameaça, por exemplo, é que tenha tido outra coisa ali exatamente no mesmo ano da lei de cotas, algum outro choque que afete mais as regiões que também são afetadas com as cotas, esse é um tipo de, de ameaça a esse tipo de estratégia de identificação. Pode passar. eu já vou, eu estou com um pouco de tosse, desculpa, é, esses são, assim, os primeiros resultados, né, então, são apresentados aí como se fosse um, né, efeito, um efeito aí dinâmico, então, se a gente, o painel A, ele mostra o efeito aí no movimento entre a escola privada e a escola pública, então, se a gente vê os betas ali entre, antes de, antes de 2011, né, eles são, os coeficientes são próximos a zero e são insignificantes, mas ali, justamente, depois, em 2012, é onde eu espero o primeiro efeito, 2012 é a coorte que foi, que estava no nono ano em 2012, recebeu o anúncio da lei de cotas ali em agosto e já decide aí se vai mudar de escola nessa transição poucos meses depois, né, eu já vejo um efeito de cerca aí de três pontos percentuais nessa corte que está se mudando ali entre 2012 e 2013 e esse efeito, ele, aumenta um pouco chegando aí a cerca de quase seis pontos percentuais em 2015. O efeito agregado desses anos 2012 e 2016 é de 4,5 pontos percentuais ou 29% comparado com o baseline. E no painel B, eu vejo, eu estudo se há movimento, se há algum efeito no movimento entre indivíduos de escola pública para escola privada, porque a gente pode pensar, então pode ser que as pessoas mudem menos agora, façam, diminua esse movimento contrário. Mas esse movimento, ele gera muito baixo, ele gera cerca só de 2% dos alunos só de escola pública se mudavam para escola privada, então ali a gente não vê, não vejo nenhum efeito. Aí depois eu vejo algumas coisas de, né, algumas heterogeneidades, o que eu vejo é que o efeito para pretos e pardos indígenas é quase, né, cerca de o dobro aí do efeito para brancos, e isso é consistente com os incentivos, porque como eu falei, há subcotas específicas para pretos, bardos e indígenas, principalmente a cota que realmente muda, a que mais se amplia com a lei de cotas são as cotas que são, né, para a escola pública, mas também com o conteúdo racial. Então é o grupo que é mais, assim, beneficiado pela lei de cotas. Pode passar. É, tem, assim, talvez, eu olhei se tem heterogeneidade de gênero, assim, parece que tem um pouquinho um efeito um pouco maior para as meninas, né, que são normalmente as que têm maior nível de transição para o ensino superior, né, então pensando que realmente esse movimento, ele é, almejando aí o ensino superior, faz aí algum sentido que seja maior para as meninas. Essa tabela, ela tem muita coisa, mas ela conta uma história única que eu vou vou guiar vocês aqui. Então, aqui, em vez de apresentar os gráficos, só o que eu fiz para que coubesse numa tabela foi colapsar os anos anteriores, aqui nessa interação entre o tratamento e a sedame before, né, antes. O ano de 2011, ele continua omitido, então, e depois que tem aí o tratamento interagindo com o post, então, esse tweet before, ele está realmente computando ali as pre-trends e o tweet post, computando aí o tratamento. E aí, eu divido aí, por exemplo, no painel A, o efeito entre escolas privadas de baixo ou alto nível socioeconômico. E o que eu vejo ali na coluna 2 é que o efeito, né, a mudança de escola vem principalmente de indivíduos de escola privada de baixo nível socioeconômico. Então, o efeito, né, antes tinha a preocupação os filhos das famílias mais ricas estão se mudando para a escola pública para estudar medicina e, bom, não é bem isso, né, o que essa tabela está mostrando é que o efeito realmente vem da parte de distribuição de escolas privadas mais pobre, então, parece que são famílias que faziam esse esforço extra aí de colocar as famílias, as crianças numa escola privada, mas que com a lei de cotas muda aí o valor desse investimento para algumas famílias. O painel B é o que eu faço, eu divido as escolas de acordo com a probabilidade de ingresso no ensino federal no futuro, uma probabilidade predita, computada com coortes anteriores não afetados pela lei, então, a coluna 4, ali, o 8.7, pontos percentuais, né, mostra que o efeito vem principalmente das escolas em que essa probabilidade de entrar no ensino superior era baixa, então, vai contando sempre a mesma história, né, o painel C é parecido, agora eu uso a nota do Enem da escola, então, o efeito é maior para escolas que estão abaixo da mediana aí da distribuição do Enem, e no painel D eu vejo se a heterogeneidade por distância, então, eu vejo que, por exemplo, o efeito, ele é só de 3 pontos percentuais, se você só tem, se você só tem uma escola pública ou nenhuma escola pública a 1 quilômetro da escola privada que você, né, que o aluno estudava, e o efeito é maior, mais que o, quase, né, quase aí o dobro, para alunos que frequentavam mercados que têm mais opções, né, tem mais escolas públicas, duas ou mais ali a 1 quilômetro no raio aí da escola privada que o aluno frequenta. Então, assim, essa é a primeira parte, assim, do paper que mostra, né, tem muitos exercícios de Robces, depois a gente pode falar sobre isso se der tempo, mas existe esse efeito aí na escolha da escola, e depois eu vou tentar um pouco, ver um pouco dos mecanismos. A ideia, assim, aqui pensando, né, colocando em palavras um modelo simples, se a gente pensar em teoria de capital humano clássica, famílias que não têm restrições de crédito, elas investem em, na escola privada, com o objetivo de maximizar a produtividade e os retornos no mercado de trabalho futuros dessa criança, né, desse aluno, desse... Só que aí, a família pode, essa produtividade, esse value-added, aí, vindo da escola da educação, pode vir, ou de uma maior value-added da escola privada, que vamos supor, né, que ela tem a escola, não só que a escola privada, né, no ensino médio, tenha em média uma maior qualidade, ou pode vir de uma maior, de um maior value-ad da universidade pública, que também, em média, tem, né, uma maior qualidade, só que aí, a lei de cotas, ela vai impactar diretamente a probabilidade de ingresso na educação federal, dependendo da escola que o aluno frequentar no ensino médio. Então, diretamente, o que a lei de cotas, a lei de cotas, muda esse retorno a esse investimento feito na escola privada, né, esse investimento passa a ter menor retorno. E aí, é de se esperar que, né, para determinadas famílias, essa mudança mude aí a escolha, né, a família vai deixar de investir na escola privada, no ensino médio, e para mudar, e esse aluno vai mudar para o ensino, para o ensino médio público. E, em troca, né, a família, então, na verdade, está trocando aí esse maior value added da escola, do ensino médio, por um maior, possível maior value added no futuro na universidade pública. Então, ela troca, né, troca a maior probabilidade por, talvez, provavelmente no modelo menor value added da escola do ensino médio. Então, assim, eu vejo, né, se há, se essas predições aí estão, estão consistentes com os dados. Pode passar. a primeira, essa tabela, o que ela mostra? Ela mostra como que varia a probabilidade de ingresso no ensino federal para alunos de nono ano, eu sigo o aluno de nono ano e vejo aí, né, entre os que ingressam no ensino federal. federal. Então, para a corte de 2012, né, que é a primeira e que é afetada, eu vejo que há um, para todos os alunos de escola privada, né, nono ano de escola privada, há, em média, um decrescimento, como dizia, dessa probabilidade de ingresso no ensino federal, só que esse decrescimento não ocorre para os switchers, né, para os alunos que mudam para o ensino público. Esse decrescimento, essa probabilidade decresce para os stayers, para os que ficam na escola privada. E já para os alunos que estão, do nono ano, que estão na escola pública, em média, há um aumento aí dessa probabilidade de frequentar o ensino federal superior no futuro. Então, realmente parece que, assim, que há mudanças aí nessa probabilidade, que é o que o modelo, né, diria. E aí, em troca, o que eu vejo, pode passar, é que há, nas coortes afetadas, há uma diminuição da qualidade e do nível socioeconômico da escola de destino. O que que esse gráfico está mostrando? Eu rodo a mesma regressão básica, mas o Y, aí, é o nível socioeconômico, é uma, da escola de destino, ou seja, a escola do ensino médio, ou a performance no Enem da escola de destino. Isso aqui é uma medida da escola de destino, é uma medida pre-quotas, né, pre-reform da escola de destino, realmente mostra a qualidade aí, ou a característica da escola de destino não contaminada pela mudança de aluno. Então, o que está mostrando é que as coortes afetadas, os alunos acabam frequentando escolas com menor nível socioeconômico e com menor nota no Enem. Então, parece que o aluno realmente, ele faz uma escolha aí de ir para uma escola, pelo menos nessas observáveis aí pior, para depois ter mais chance de frequentar o ensino superior público. Então, esse é um dos mecanismos, né, realmente essa escolha aí por uma, né, por um benefício aí futuro. Pode passar, eu já estou terminando, tá bom? O que esse gráfico, eu, até agora, os resultados que eu mostrei foram para alunos do nono ano. Depois eu começo a olhar outras transições. Eu encontro aí algumas transições, esse aumento aí de movimento, né, de escola privada para a pública, também, ele é menor, mas ele também ocorre em transições anteriores. E, assim, algo que é interessante é que ele ocorre, há também um movimento pequeno ali, de cerca de um e meio ponto percentual nas transições da décima para a décima primeira, né, que é o primeiro para o segundo ano e segundo para o terceiro ano do ensino médio. Esse é um movimento, esse é interessante porque é um movimento que não é esperado, né, por causa da lei de cotas, porque o aluno, ele pode mudar no máximo, ali, entre o nono ano e o primeiro ano do ensino médio para se beneficiar. Então, esse movimento aí, já no ensino médio, ele é uma, é, uma indicação de que há spillovers, né, de que, e aí, pode passar. É, que é o que eu estava falando, né, esses alunos, esse efeito, assim, o jeito de racionalizar, há diferentes coisas que poderiam explicar, um, por exemplo, é a presença de irmãos, né, você vai mudar um irmão, você muda o outro, é, mas, principalmente, há duas coisas, assim, que aí é mais anedoto, que eu posso falar, que há, é, indícios de que há uma valorização mesmo, assim, até subjetiva do que é a escola pública, a partir da lei de cotas, e o que eu não tenho aqui, mas o que eu tenho também visto, há uma literatura que mostra que ações afirmativas, por exemplo, podem levar ao, a incentivos para os alunos beneficiários, né, por exemplo, aumento de capital humano, aumento de esforço dos próprios, dos alunos, que são target, né, da política. Então, se a gente, eu estou trabalhando com isso, mas parece que há, sim, por exemplo, uma medida, um aumento aí, de persistência dos alunos de escola pública ao longo do ensino médio, por causa da política de cotas. Então, esse efeito indireto, na verdade, ele faz sentido, porque as famílias, agora, né, esperam que a própria escola pública seja melhor, né, que há, que os peers da escola pública, sejam os que estão mudando da escola privada, sejam os próprios peers da escola pública que têm melhores incentivos, então, há essa valorização da escola pública, que é, né, eu não consigo separar, não consigo falar se é por causa de irmão, se é por causa, mas eu sei que há esse movimento aí de maior persistência dentro da escola pública, que pode ser um dos mecanismos que explica esse spillover aí dessas coortes, que não são diretamente afetadas pela política. Só tem mais um resultado, que é, pode passar, que são os efeitos aí no mercado local aí de educação. então, eu faço agora um painel a nível da escola, na verdade, é bem parecido, é só que agora o outcome ali é a nível da escola, né, não é mais a nível do indivíduo, o resto é igual, bem parecido, já estou, pode passar, eu vou mostrar só o gráfico. Então, a nível da escola, né, o que a gente vê é que há aí uma diminuição no número de alunos das escolas, das escolas privadas, e aí, no painel B, o que eu vejo é que nos dois primeiros anos, após aí a, né, a política de cotas, não há, ainda não há um efeito de fechamento de escola, mas já lá em 2015, já tem, já tem um efeito aí que parece que há um aumento no fechamento da escola privada. E o que que isso mostra, né, que aí depois de 2015, esse próprio, esse efeito aí de mudar da escola privada para a pública, ele é um efeito direto, mas ele também já é, já vira aí um efeito desse, pode ser também desse fechamento, né, então aí já tem um efeito combinado, né, da mudança direta e desse efeito maior no mercado educacional que já entra aí numa esfera de um efeito cascada, né, um efeito aí mais de equilíbrio geral, não vejo preço, não consigo observar, né, mas o fato de que a escola feche já é um indicativo que, né, poderia ter mudanças no preço e mudanças mais amplas aí a nível do mercado educacional. Com isso, eu concluo, é, não, é, não vou entrar nessa parte não, se alguém depois quiser saber, mas tem muito teste de robustez, pode, pode voltar ali para a conclusão, é, então, na verdade, é isso, né, eu vejo que há aí um efeito causal da lei de cotas no movimento, na escolha da escola, então, há um maior movimento entre as escolas privadas e as escolas públicas, cerca aí de 29% para a corte do nono ano, é um efeito maior para predispardos indígenas, e ele é maior ali na parte da distribuição das escolas privadas de menor nível socioeconômico, de menor performance, onde existiam mais opções ali para mudar para a escola pública, e, assim, os mecanismos indicam de que há um efeito, né, direto, realmente, em que há uma troca aí da qualidade da escola que os alunos frequentavam, por essa possibilidade de uma qualidade aí futura no ensino superior, e realmente há uma maior probabilidade de ingresso do aluno, né, que muda para a escola pública, e também há efeitos indiretos, possíveis aí pela própria valorização da escola pública, e há indícios também de efeitos aí de, né, de equilíbrio geral com o fechamento das escolas. Então, eu vou concluir minha exposição aqui, e, né, se houver alguma pergunta, algum comentário, vou ficar muito feliz de receber. Obrigada. Obrigada, Úrsula, pela apresentação, acho que ela foi muito compacta, né, você colocou, tem realmente muitos dados para falar a respeito, né, a gente vai ficar esperando aqui algumas questões que o pessoal tiver, eu, particularmente, eu não sou especialista na área, né, eu trabalho mais com a área do pensamento econômico, mas até pela quantidade de informações que você traz, eu fiquei com algumas curiosidades, que eu não sei exatamente se você poderia esclarecer, uma coisa que normalmente a gente trabalha com relação ao Brasil tem a ver com as próprias, a gente pode chamar no lado positivo como diversidade, ou no lado mais negativo com as desigualdades imensas que a gente tem, né, no Brasil, né, e aí você mostrou aquela coisa das 50 micro-regiões, etc., espalhadas por todo o Brasil, e eu te perguntar com relação às diferenças desses efeitos, né, com relação à passagem das escolas privadas para a pública, no nível regional mesmo, né, quer dizer, se esse valor de 4 a 5 pontos percentuais que você identifica, se ele tem maiores efeitos, por exemplo, sei lá, de repente no Nordeste do que no Sul, né, ou nas regiões metropolitanas, nas capitais, versus no interior, né, talvez até pela distância, às vezes que é difícil a pessoa que mora longe mudar de escola, simplesmente, né, ou sair, já ter uma vida... Me parece que isso faz uma diferença depois até pela... Como vai ser formada a própria... O público da universidade depois, né, quer dizer, no nosso caso específico na UF parece, assim, que a gente tem muito mais alunos vindo de outras cidades também nos últimos anos. Então, essa seria, tipo, uma primeira questão. Já tem outras duas aqui no chat, mas eu já joguei a minha, então, acho que a minha vai primeiro mesmo. Se você puder... Ou se tiver alguma coisa para falar a respeito, seria legal. É, assim, é difícil analisar esse efeito aí regional. E o motivo é que a identificação do modelo, ele vem justamente da heterogeneidade entre regiões. Então, o modelo, ele é identificado, por exemplo, mais ali de regiões do Nordeste do que de regiões do Sul que já tinham mais cota. Então, na verdade, era o Nordeste ali onde tinha... E o Norte onde tinha menos cotas antes da lei. Então, a lei, na verdade, então, acaba que realmente esse movimento vem mais dali, mas não é necessariamente uma heterogeneidade do efeito, mas é a identificação do efeito, né? Eu acho que daria para estudar essa questão, talvez... É... 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 Talvez dentro de uma grande, né? Grande região é algo que é interessante, né? Eu poderia explorar, assim. Eu não... Eu... São as maiores... Então, é uma... Pela identificação é difícil responder, mas é... Eu acho que sim, que é uma pergunta bem relevante, na verdade, e... É... E é relevante exatamente para responder depois, né? Como que vai ser a própria composição da universidade, né? Mas é um... É um comentário e... Obrigada. Não tenho muito para falar, porque eu realmente não fiz, mas eu acho assim. Obrigada. Eu tinha pensado em uma coisa nesse nível mesmo, quer dizer, fazer o que você fez para o Brasil, no caso, sei lá, para o Nordeste, especificamente, ou para as regiões, áreas urbanas e depois áreas rurais, né? Seria tipo um outro tipo de pesquisa, na verdade, mas mais... É... 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 É regionalizada mesmo, né? Quer dizer, restrito a uma área. Tem a pergunta do Fábio aqui, que era, na verdade, uma coisa que eu tinha notado também, né? Com um dos gráficos, né? Parece ter uma atenuação no efeito a partir de 2015. Acho que em todos eles, né? Ou pelo menos em quatro gráficos aí do meio, em 2016 tem uma diminuição, né? E isso, na minha... Eu já estou adivinhando a pergunta do Fábio, eu vou ficar na dele. Depois eu faço a minha observação. Ficando estatisticamente insignificante para a amostra completa em 2016, né? Como é que você interpreta essa atenuação? Tá. Ó, eu vou falar... Na verdade, eu ainda estou estudando isso. Por quê? Porque quando eu faço um modelo... Eu faço um modelo simples, né? Sem nenhum controle ao nível do tempo, realmente acontece isso, né? Em 2016... Em 2016 é o último ano que eu consigo analisar por causa dos dados, das transições, depois há um mascaramento desses dados aí no Inep, não dá mais para analisar. só que, né? Eu fui... Meu paper está em revisão, eu recebi um comentário do referee para fazer na especificação controlar, por exemplo, por, né? Por PIB vezes time fixed effect, falando aqui. Quando eu faço isso, na verdade, só muda o efeito de 2016 que fica positivo e fica significante de novo. Então, os outros, né? Os outros anos, então, eu ainda estou vendo aí qual que é a especificação final que eu acho, né? Mais correta. Então, ainda não dá, na verdade, para totalmente interpretar isso, porque o que pode acontecer, vamos lá, pode ser que esse efeito suba e continue assim para sempre, porque, por exemplo, a gente pode pensar que a família vá sempre esperar até o nono ano, né? Para fazer essa transição, porque ela é custosa, mas também a gente pode esperar que o efeito suba e depois desça. Por quê? Porque a gente pode esperar que as famílias, aos poucos, né? Comecem a fazer essa transição para o ensino público cada vez, né? Numa etapa anterior. Ah, para que eu vou esperar chegar ali no ensino médio, sendo que eu posso agora mudar meu filho para a escola pública e aí eu, né? Guardo esse dinheiro, invisto aí em, né? E o professor parte com, sei lá, em outra coisa. Então, eu acho que os dois efeitos, eles são possíveis, né? Realmente é uma pergunta empírica. O ideal seria que eu tivesse mais anos, né? Para realmente ver. Então, eu não posso agora não te afirmar se realmente ele vai para o zero ou se ele continua. Isso é o único ano que realmente muda ali dependendo da especificação que eu uso. Estou estudando ainda o que eu acho mais robusto, né? Mas, claro, que é uma questão que vai ser discutida, né? No artigo e apresentado das duas formas. Você mencionou a questão do PIB. Realmente lembro que, na verdade, quando você partir de 2015 tem uma crise muito séria também. Você começa também a migrar para as escolas públicas também por uma questão salarial, né? Muitas vezes, né? E você pode imaginar, talvez, também, isso é hipótese também, se a economia começar a melhorar, as famílias começarem a ter uma renda maior, se isso também não frearia esse movimento, né? Mas, legal, tem aqui uma pergunta da própria coordenação, né? Deve ser a Dani que está fazendo, né? Efeito indireto sobre a qualidade das escolas privadas. Será que houve impacto na melhora da qualidade de algumas escolas privadas que perderam alunos? Eu não entro nessa pergunta, né? Nesse artigo ainda, sobre qualidade das escolas, assim, nesse aspecto. Uma das razões é porque há muita mudança de composição, né? Então, é difícil falar da qualidade da escola quando há esse sorting imenso, né? A gente está mudando a composição de alunos, então, a gente vai mudar aí, por exemplo, o test score, né? O resultado da escola no Enem vai mudar porque eu estou mudando a composição de alunos. Mas isso aí, quer dizer, que qualidade da escola mudou é uma coisa... Ou é a composição, né? Falando, assim, nisso, né? O que eu sei é que há essa mudança, algumas escolas privadas fecham, as piores, né? As escolas ali da parte lá baixa da distribuição. E o que eu sei também é que, por um outro paper, que as escolas públicas, aí há uma mudança do perfil dos alunos, né? Há uma... O aluno que muda, ele, em média, ele tem nível socioeconômico mais elevado do que o aluno médio da escola pública. Então, alguém... Acho que alguém perguntou sobre o nível socioeconômico da escola pública, né? Eu acho que é isso aí mesmo. É. O Fábio, de novo, é. Mas, sim, essa pergunta sempre aparece, né? O que acontece com a qualidade das escolas e tal? É uma pergunta difícil de responder, assim, no nível do Brasil, porque a única medida de qualidade de escola é a nota do Enem, que é só três anos depois, e não é a melhor variável para ver esse... Porque, nesse mesmo tempo, o próprio Enem está mudando muito, assim, né? Tem a introdução de Sisu, mais gente faz Enem, então, muda muito a composição do Enem. Não existia no Brasil, realmente, uma prova que avaliasse, que não fosse o Enem, que realmente avaliasse a qualidade das escolas e que fosse universal. Como tem tanta diferença na própria composição do Enem, eu não encontrei, assim, uma boa forma de realmente responder essa pergunta da qualidade das escolas. Tem outra pergunta da Ustana, nossa professora aqui também da educação da UF. Uma hipótese, né? Caso se confirma a atenuação pós-2015, as vagas reservadas não têm sido necessariamente preenchidas, passando para as vagas de ampla concorrência. É verdade. É uma coisa... É, mas fica menos de 50%, porque, né, não entra. É uma competida, né? É, acho que, assim, eu não sei se vocês sabem, mas, aliás, não sei se isso acontece na UF, né? Mas eu, normalmente, assim, as, né, olhando os dados do Sisu e tal, as applications, né, para as vagas de cota, normalmente, existe muita competição, né? Claro que há cursos com menos, há cursos com mais, mas algo que, assim, eu acho que é, que eu, que é, o que faz, o que eu concordo que faz sentido é que pode ser, por exemplo, que os alunos, né, que migram, depois eles percebem, ah, que não adianta muito, né? Mesmo se eu migrar, às vezes, mesmo assim, eu não vou conseguir, ou então, é muito competitivo, ou então, não adianta, né? Talvez essa, vou anotar, isso é bem interessante, pode ser também, né? que haja um aprendizado, né, de que essa mudança aí não vai servir para nada. Acho que a Ustana colocou mais duas observações ali também, não sei se você está conseguindo ver. Deixa eu ver. É, que essa informação pode estar circulando entre as famílias e nos colégios privados, retendo mais alunos nas privadas. Não, eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Sim, né, que há, assim, em um primeiro momento, há esse incentivo, né? Ah, não, vou tentar depois, aí, realmente, eu acho que sim. Eu acho que o ideal mesmo seria se eu tivesse mais anos, né, para ver, para conseguir realmente observar se há esse retorno, ou se, é, ou se realmente, né, é um, ou até um, né, um nós ali, mas eu vou, é, para isso, aí eu preciso dos dados da sala segura, eu vou, eu vou tentar, na verdade, porque seria interessante como realmente conseguir responder, né, porque que se, esse efeito, né, dinâmico, ele, ele volta, né, mas acho que faz sentido. Sim, essa questão que a Ustana colocou, né, das vagas reservadas, é, realmente, você tem uma outra questão que depende dos cursos, né, é, um curso, sei lá, de medicina ou de odontologia, facilmente vai ter, difícil ter as vagas não preenchidas, né, ao passo que, de repente, um curso tem menos concorrência, pode ficar com mais vagas, tem essa diferença nos próprios cursos também, né, aliás, eu não sei se você chega a dar uma olhada nisso também, dentro dos cursos, né? É, na verdade, esse aluno, ele está no nono ano, né, então, ele ainda, ele ainda não, assim, ele pode até, mas eu não sei, né, o econômico que está aqui, não sabe qual o curso que o aluno está almejando, se ele, né, é, então, é, de onde vem, né, se o aluno que está escolhendo mudar é um aluno que queria um curso mais competitivo ou não, é algo que eu vou saber. É, porque, não sei, eu tenho um projeto social na Baixada Fluminense, né, trabalho em Parada Angélica e em Suruí, e, e frequentemente a gente vê essa questão da expectativa, a pessoa já tem uma expectativa baixa quanto ao que ela pode conseguir, né, se ela está numa região, eu não vou sonhar em fazer, sei lá, medicina, né, você já tem uma expectativa que pode mudar com essa questão, né, uma coisa também que me chama a atenção, olhar se, essa diferença, essa mudança de expectativa mesmo, de preferência, né, digamos assim, né, com certeza. Muito interessante. Acho que tem mais uma pergunta do Fábio, né, se eu considerei o índice a nível do aluno, para o aluno. Fábio, me corrija depois se eu estiver errada, mas eu acho que o índice a nível do aluno, ele é disponível só a partir de 2015, talvez, então ele não, e eu nem sei se ele é disponível para aluno de escola privada. Uma das coisas que eu tive dificuldade, por exemplo, porque o movimento é de privada para a pública, e aí, por exemplo, eu fui ver se eu consegui analisar, conectando com os dados ineptos, se eu conseguir, por exemplo, analisar a diferença por performance do aluno, por Saeb, por exemplo, só que não tinha, não tem Saeb, quase nada para a escola privada, eram muito, muito poucas observações, então eu não consegui fazer nada além de nível da escola, não consegui fazer nada a nível do aluno, além de raça e gênero. Então, não consegui nem socioeconômico e nem performance, mas se tiver, você me fala que eu quero. Eu só não consegui, assim. É que são vários fatores, essa questão é como você mencionou no começo, quer dizer, a política de cotas é implantada de forma diferente, sob critérios diferentes, dependendo da região, então você tem também impactos diferentes, o Fábio colocando. Essa foi o que você acabou de falar, O que o Fábio perguntou era se eu fiz alguma heterogeneidade a nível do aluno, por exemplo, porque eu fiz heterogeneidade a nível da escola, eu consigo ver se o movimento vem de escolas mais pobres ou escolas mais ricas, mas não alunos, né? Por exemplo, dentro da mesma escola, eu posso ter um aluno mais rico, um aluno mais pobre, ou que eu estava com aluno. O que eu acharia muito interessante é ver, por exemplo, se vem de um aluno que tem notas mais altas ou notas mais baixas dentro de uma escola, né? Então, é um aluno que está ali no topo da escola dele, está querendo realmente ou não, só que esse dado não existe, assim, então, pelo menos, não a nível da escola privada, né? Sim. Vamos ver se tem mais alguma questão. Acho que a gente só tem aqui a Ustana, agradecendo a resposta. E eu acho que se não tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode... Essa acho que o Fábio colocou agora. Você está conseguindo ver? Estou. Eu iniciei a nível do aluno para a escola privada, é bem complicado. É, pois é. Foi. Isso fica limitado, realmente, às variáveis do censo. É, isso aí. Está certo. Então, Ursula, mais uma vez, obrigado aí pela participação dos nossos seminários, né? Eu agradeço também a nossa audiência que participou com perguntas. E semana que vem a gente não tem seminário por causa do feriado, né? Então, assim que a gente tiver informações sobre os próximos seminários, a gente coloca para vocês. Mais uma vez, agradeço. e podemos, então, dar por encerrado os seminários de hoje. Obrigado, Ursula. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, gente. Boa tarde e bom feriado. Boa tarde. Boa tarde.